Olá, Ethan! Como vai? Vi que você trouxe presentes para os seus amigos. Quer entregá-los? Ótimo! Então vamos! Laranja! Uma nova mochila laranja para você, Dino! Isso é muito bonito vindo de você, Ethan! Rosa! Um arco rosa para você, Dina! Hum! Azul turquesa! Uma bela cesta azul turquesa, Mamãe Dino! Haha! Hum! Hum! Um novo apito azul marinho, Ted! Amarelo! Cupcakes amarelos para você, Billy! Vermelho! Virulitos vermelhos para você, Charlie! Hum! Roxo! Doces roxos para você, Ed! Muito linda a sua atitude, Ethan! Você deu a seus amigos presentes maravilhosos de Natal! Laranja! Laranja! Rosa! Azul turquesa! Azul marinho! Amarelo! Vermelho! Roxo! Feliz Natal a todos! Olá, Ethan! Como vai? Ethan, quer jogar bola e ainda aprender as cores hoje? Aham! Ótimo! Então vamos começar! Ethan, você pode jogar essa bola dentro do frasco com a tinta amarela? Amarelo! Aham! Aham! Vermelho Laranja Muito bem, Ethan! Vamos lá? Verde Muito bem! Azul Rosa Muito bem, Ethan! Aprendemos muitas cores hoje e derramamos tinta para todo lado! Vamos resumir? Amarelo Vermelho Laranja Verde Azul E rosa Vejo vocês em breve, amigos! Oi, Ethan! Como vai? Ethan, quer atirar com arco e flecha e aprender as cores hoje? Ótimo! Ótimo! Então vamos começar! Vermelho 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 Laranja Laranja Verde Verde Amarelo Amarelo Tenta de novo, Ethan! Tenta de novo, Ethan! Há Rojo Tent Tenta de novo Tenta de novo Tenta de novo Azul. Muito bem, Ethan! Você aprendeu tantas cores hoje e atirou muito bem! Vamos resumir? Vermelho. Laranja. Verde. Amarelo. Roxo. Azul. Até breve, meus amigos! Olá, Ethan! Como vai? Ethan, quer brincar com aviõezinhos de papel e aprender algumas cores hoje? Ótimo! Então vamos começar! Vermelho. Vermelho. Amarelo. Não, Ethan. Esse é o alvo errado. Pensa mais uma vez. Verde. 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 Azul! Ah! Laranja! Muito bem, Ethan! Você jogou aviõezinhos de papel muito bem! E ainda aprendeu muitas cores hoje! Vamos resumir? Vermelho! Amarelo! Verde! Rosa! Azul! Laranja! Até a próxima, amigos!